E aí pessoal, você me deu mais um vídeo, mano Acabei de acordar e acabei de ter a notícia Que a Joia de Céia saiu os elementos, cara Nossa, eu tô querendo muito focar nesse dragão-herói Porque eu não tenho dragão-herói pra focar no momento Meu sonho era só focar no Sussurrador Mas ninguém tem esperado no Sussurrador E quem tem, usou porque ele é um dragão muito bom Então, é uma coisa difícil fazer isso Então, cara, essa Joia de Céia saindo do jeito que tá vindo Mano, vai ficar incrível, incrível, incrível de verdade Se os elementos dela for bons Elementos não, se os ataques dela for bons Cara, já era, esse dragão vai ser fora da curva Vai ser fora da curva, mano Ele vai dar crítico em muito dragão Ele vai dar crítico no Kratos, que é o mais chato que nós temos no momento Ele vai dar crítico em... Cara, meu Deus Cara, esse dragão vai vir muito forte, mano Vai vir muito preparado Nossa Eu só espero que eles não mudem nada E que ponham uma corrida com bastante esfera Não que isso seja igual a do Kronos Aquelas 120 esferas do Kronos foram ridículas Ridículas, ridículas Então, tomara que eles pensem nisso E melhorem um pouco os prêmios da corrida heroica Pra fazer esse dragão ser o máximo possível, mano Eu tô muito empolgado nesse dragão Pra conseguir 5 estrelas nele Então, se eu conseguir, mano Nossa, vai ter vídeo dele Nossa, cara Acho que por semana vai sair um vídeo Espancando alguém na liga Alguém na arena Em tudo que é lugar, mano Então, é isso aí Eu vou mostrar pra vocês E vou discutir um pouco sobre ele nesse vídeo Se você não é inscrito Eu convido vocês a se inscrever Se você também não é membro Eu convido vocês a olhar aqui O Seja Membro Pois tem algumas qualidades Que você vai ganhar Eu vou postar vídeo Eu vou fazer sorteio Eu vou analisar contas Vai ter muita Vai ter live também Só pros membros Que é mais fácil de eu fazer Live dos eventos Live das corridas heroicas No meio da corrida heroica Então, dá uma olhada É baratinho 3 reais, se eu não me engano Então, se quiser ajudar o canal Vai ser de muita ajuda mesmo Então, galera Vamos lá pra esse dragão heroico Mano O dragão heroico vai ter Elementos muito bons Puro Elétrico Guerra Por elétrico Guerra e gelo Olha essa combinação Olha essa combinação Gelo Eu já começo a pensar em guerra Guerra vai tomar Guerra Como ataque Como ataque dele Vai começar a pegar Terra E fogo Dragão pedregulho Dragão azardente Não tem mais vezes E elétrico Vai pegar Água E metal Mano 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 Eu não consigo ver esse dragão Como algo ruim E ele ainda tem um puro defensivo Que ele só vai tomar Um crítico E vai dar crítico E lendário Mano Você é louco Você é louco Esse dragão vai ser muito forte Muito forte mesmo Se as condições virem boas Tipo Ele dá muita esfera Ele dá muita esfera Sabe Você pegar a coleção Essa coleção daqui Tipo a do tribal Que tá tendo Nessa coleção Você juntar os bagulhinhos E tal E vir muita esfera do dragão Nisso Eu tenho certeza Que esse dragão Raipa Mano Se as coisas forem desse jeito Tenho certeza Que esse dragão Raipa Ainda mais Que parece que vão vir Dois eventos junto com ele Se eu não me engano Um vai ser a casa do vento Vai dar bastante esfera de vento E a outra vai ser Acho que do lendário Alguma coisa assim Cara Mas se for desse jeito Cara Vai rapar demais Esse dragão Muito muito mesmo Tipo Eu vou jogar Essa corrida heroica E aconselho demais Vocês a jogarem A corrida heroica também Porque eu vou falar Pra vocês Nos vídeos anteriores A corrida heroica Eu vou dar dicas Isso aqui Sobre o que fazer Qual caminho tomar Pra ajudar vocês Ao máximo Que eu realmente quero Que vocês peguem Esse dragão Que depois Se eu pegar esse dragão Vai vir gente Nos comentários Quero falar MT Por que você não falou Pra me pegar esse dragão Cara Esse dragão é muito bom Então eu vou ajudar vocês O máximo a pegar Porque eu estou dizendo Estou afirmando Claro As coisas podem mudar Pode dar 100 esferas Do dragão Na corrida heroica Pra mim Acabou Acabou Pra poder juntar As outras esferas Que vai faltar Pra botar 5 estrelas Vai ser ridículo Então Espera um pouco Espera um pouco Dá a guardada Segura Jovem gafanhoto Porque eu estou dizendo As coisas continuarem indo No rumo que está Esse dragão Vai ser muito forte Muito Muito forte Cara Muito forte mesmo Então Agora bora dar uma olhada Daqui Vamos dar uma olhada Nesse labirinto Porque Não é só de dragão forte Que a gente vive Porque cara Eu estou muito hypado Com esse Jodiceia Espero muito dele Mano Muito dele mesmo Um dragão Nossa Cara Eu já consigo imaginar Os críticos que ele vai dar E eu nunca mais sofrendo Pros dragões que estão na minha mente Mano Nossa Sofri pra pedregulho Meu time não tem guerra Mano Não tem guerra Então pedregulho Acaba comigo Que eles são sempre 5 estrelas Nível 70 E tem muita vida Muita vida mesmo Kratos Pelo amor de Deus Aquilo é chato demais Chato demais Kratos Tu chuta A pedra Parece 3 Na Dragon City Então Vai ser um Off meta Sabe Off meta Vai ser um anti-meta Vamos falar assim Vai acabar com eles Fácil 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 O paradoxo Tá me ajudando Bastante Mas eu sinto Vai acabar comigo Acabar com a minha essência Acabar com a minha moeda De troca Entende Então eu não vou fazer Essas loucuras Se eu peguei pouca Esfera do dragão Eu vou deixar pra lá Mas se fosse um Sussurrador Sabe Que eu já peguei 3 estrelas dele Num tacada só O resto de troca Seria mais suave Mas É aquilo né Eu peguei 3 estrelas dele Só que acabou Ninguém mais tem Esfera desse dragão Nunca nem vi Ninguém ofereceu Esfera desse dragão Então acaba sendo Difícil pra mim Não posso fazer nada Isso daí Peguei mais 6 gemas Galera Se você não sabe O que eu tô fazendo E por que eu tô fazendo isso Foquem nas suas ligas O máximo que você puder Você consegue pegar Gema 2 vezes por dia Aqui Então Mano Gema 2 vezes por dia É muita coisa É coisa muito boa Não deixe isso passar Você vai se arrepender Profundamente Se você não pegar 6 gemas Eu tô farmando Vocês podem ver Que eu tenho muita gema Por isso Eu farmo Todo dia Diligentemente Pra poder conseguir As coisas que eu quero Então Abre o olho aí Pra as coisas não saírem Como você não quer É o Kronos Tá bem fraco Preciso botar ele Normal E subir um pouco o nível Né É triste Bora Bater nessa galinha Com pena Tudo suave Nossa Mano Acordar e receber Uma notícia boa Dessa Cara Vou te dizer Se o Jodice Continuar vindo Como ele tá Meu amigo O negócio Vai ficar pequeno Dragão City Vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Minha conta vai deslanchar Meu primeiro herói Que ser minha estrela Se for ela Eu vou ficar feliz A beça Que tal um dragão Extremamente forte Mano Extremamente forte Ainda mais sendo herói Uma 5 estrelas Eu já tô até pensando O que que eu vou fazer Como é que vai ser Meus trios Essas coisas Sabe Eu tô teorizando Eu tô teorizando O que que eu uso Se bobear Meu trio perfeito Vai ser Jodiceia O Patulino Implacável E o Molusco Ou se não Jodiceia Molusco E Vampiro Orgulhoso Aí sim Se bem que vai ser Dois de gelo Né Eu acho que eu vou botar Assim o dragão O dragão O patulino O arcano O arcano Vai ser de ajuda Que é um dragão Dois estrelas Um arcano Dois estrelas Entrando Com fogo Ele vai ter fogo Né Vai segurar Como o primeiro O escudo defensivo Do mundo antigo Vai ser hypado Demais Vai ser hypado Demais Caraca Que paradoxo Meu deus Em 182 de vida Nossa cara Inútil Jesus Bora lá Vou ganhar né Óbvio Nossa cara O Molusco Tá muito forte Imagina Jodiceia Com todas as estrelas Que ela poder Imagina Se o Molusco Nossa cara Por que que tá Fabrando tão pouca vida Assim Nossa Nossa Consegui Consegui Ganhei Passou daqui a 6 horas Lembre-se Duas vezes por dia Você consegue jogar aqui Então Suave É Tão perguntando Se o dragão de ventura Se vende Também deve estar achando Que eu tô revocando Dragão de ventos É porque eu tô com preguiça De revocar Porque eu teria que chocar ele Pra depois revocar Mó trabalho Mas faz só juntar Dois mil e esferas Trocando Isso daí galera Considerações finais O dragão tá muito bom Se você pegar Você não vai se arrepender Realmente você não vai se arrepender E eu espero que Corrida da roca dele É perfeito Vamos continuar trazendo Informações pra vocês Convido vocês a se inscrever E compartilhar o vídeo Deixar aquele like Ativar o sininho Pra sempre que eu postar vídeo Chegar as notificações Eu vou ficando por aqui E eu fui Vou ficando por aqui E eu fui E eu fui